Não deixe que um simples não interfira no teu sim Foda-se, quem não gosta de mim, que me deixe sozinho Vou seguindo o meu caminho, para onde o vento me levar Foda-se, quem não gosta de mim, que me deixe sozinho Vou seguindo o meu caminho, para onde o vento me levar Eu sei, que vai ter muitos espinhos, espalhados no caminho Por onde eu irei passar Mas também sei, eu nunca estarei sozinho E as flores serão minhas, meu amor eu vou te dar A gente muitas vezes não fala o que pensa, não pode sonhar Não faz o que gosta, não vai aonde quer Porque alguém não vai gostar Foda-se, quem não gosta de mim, que me deixe sozinho Vou seguindo o meu caminho, para onde o vento me levar Foda-se, quem não gosta de mim, que me deixe sozinho Vou seguindo o meu caminho, para onde o vento me levar A gente muitas vezes não fala o que pensa, não pode sonhar Não faz o que gosta, não vai aonde quer Porque alguém não vai gostar Foda-se, quem não gosta de mim, que me deixe sozinho Vou seguindo o meu caminho, para onde o vento me levar Foda-se, quem não gosta de mim, que me deixe sozinho Vou seguindo o meu caminho, para onde o vento me levar Foda-se Foda-se